Olá, boa noite! Vamos lá, mais uma transmissão ao vivo. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente no mais uma transmissão ao vivo. E hoje eu tenho que falar para vocês como a gente pode estar utilizando o Reiki e outras técnicas simples e práticas para a gente limpar os nossos canais Ida, Pingala e Sushuma, os nossos canais, os principais canais energéticos que tem conexão com os chakras e com o tempo despertar a Kundalini, ascensionar a Kundalini. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar disso, já devem ter estudado, porém, poucas práticas são difundidas a respeito disso. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite para todos vocês. Todo mundo está me escutando bem? Como é que está o som, a imagem está ok? E aí, eu quero que vocês, por favor, coloquem o nome de vocês e de qual cidade que vocês são. Olá, Beto Lima, tudo bem? Elenilda Maria, seja muito bem-vinda. Naí, Cio Cheta, Amélia Soares, Angelita Luciane, Aninha Bandeiras Rolim, Isabel Cristina da Cunlobo, seja muito bem-vindo, Paola Borim e a todos que estão presentes também. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo também, marcassem aquela pessoa que você realmente acha que precisa estar aprendendo. E no final do que eu vou passar para você, do exercício que eu vou passar para você, eu vou fazer uma transmissão de reiki ao vivo, para que você possa assistir, receber energia reiki, e para que outras pessoas também possam aprender e receber essa dádiva. Olá, boa noite, Cláudia, Helena, Simone, Isabel, Davina, muito bom, pessoal de Portugal, em peso aí, muito legal, isso é maravilhoso, muito bom. Bom, antes de começarmos, eu preciso te dizer que esta técnica é uma técnica bem simples e que não requer que você seja reikiano. É uma técnica que eu aprendi antes de começar no reiki, minha jornada no reiki. E graças a essa técnica, me despertou interesse no reiki, e em outras terapias alternativas também. Bom, o nome dessa técnica é conhecida como Sahaja Yoga. Tá bom? E eu vou explicar para você um exercício que eu faço diariamente, desde que eu aprendi. E para a gente ter que entender melhor, a técnica que eu vou explicar, ela vai purificar, vai desbloquear os seus canais energéticos e da pingala e suxuma. Então, é normal que depois desse processo você comece a perceber mais a energia que emana o seu campo energético, e principalmente a energia no topo da sua cabeça. Tá bom? Boa noite, Priscila. Boa noite, Priscila. Então, é isso aí, gente. Estamos agora com 84 pessoas, isso é muito bom. E quanto mais pessoas aprendendo comigo, eu fico muito feliz. Boa noite, Sayonara, Barassual, de Bagé, Rio Grande do Sul. Pessoal do Sul participando com a gente. Isso é maravilhoso. Estou adorando Eli de Leuza, tudo bem? Bom, então, gente, o que eu preciso compartilhar com você? Eu vou ajeitar a câmera aqui, porque esta técnica requer uma visualização bem simples. Primeira coisa, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a Kundalini é um processo que não é perigoso, como muitas pessoas dizem. É um processo que requer prática, treinamento, disciplina. E se você fazer da forma correta, você vai perceber que é transformador. Então, eu convido você hoje a fazer comigo esse exercício bem simples para limpar os canais Ida, Pingala e Sushuma e despertar a Kundalini. Tá bom? Foi a primeira coisa que eu faço. Deixa eu tentar chegar a câmera um pouco mais para trás, para ficar melhor a visualização que vocês vão entender que eu vou fazer. Primeira coisa, eu peço que vocês coloquem a sua mão esquerda desta forma, em forma de concha, e sua outra mão em frente dela. O que você vai fazer? A gente vai fazer dessa forma. A gente vai gerar a mão direita na outra mão, como se estivesse varrendo. Mas a gente vai fazer isso do chakra básico até o topo da cabeça. Então, eu peço que vocês façam isso por um momento. Bem assim, vamos lá. Vamos comigo. Mas tem um detalhe muito importante. Quando você estiver subindo as suas mãos desta forma, eu peço que você respire no processo de elevação. E depois você vai exalar quando você for abrir os braços desta forma. Tá bom? A câmera não está muito boa para mostrar, mas vocês vão entender do que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Segura a respiração. Respira. Respira. Opa, acho que voltamos. Acho que deu uma travadinha na internet. Não tem problema, não. Bom, a gente vai respirar. E vai reter o ar quando a gente chegar aqui. E a gente vai segurar assim. E depois a gente vai exalar com as mãos abertas e expandindo assim. Compartilhando essa energia com o nosso campo energético, com o nosso campo álbico. Tá bom? Vamos lá então. Vamos ver se você entendeu. Respira. Retém o ar. E solta. Respira. Retém o ar. Solta. Respira. Retém o ar. E solta. Beleza? A gente está tudo tranquilo até o momento? Vocês entenderam como é que funciona a primeira parte? Está todo mundo bem? Todo mundo me ouvindo? Pode sim. Esse vídeo vai ficar gravado. Você pode fazer outro momento sim. Tá beleza, né? Então, recapitulando. Respirou. Segurou. Exalou. Tá bom? É normal quando você for fazer isso, você perceber uma vibração nas mãos. Ainda mais se você for rir quente, você vai sentir mais ainda. Qual o benefício? Calma que vamos lá. Devagarzinho a gente vai entender o porquê. A gente vai fazer isso sete vezes. Por que sete vezes? Por causa dos sete principais chakras. Então, vamos fazer sete vezes comigo? Posição das mãos. Ó. Uma mão de frente para você. Chaco cardíaco. A outra de frente também para a outra mão. Aí você vai fazer, ó. Essa mão sobe. E a outra vai girando por cima. Beleza? Não tem problema não, Janaína. Depois você vai poder ver a gravação. Sentiu, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu quero que vocês fazem comigo sete vezes. Tá bom? Então, vamos lá. Se você quiser, fecha os olhos que é melhor. Então, vamos lá. Segunda vez. Segunda vez. Terceira vez. Quarta vez. Quinta vez. Sexta vez. Sétima vez. Muito bem. Agora eu peço que você coloque as duas mãos no seu colo. Seus pés têm que estar no chão. Com as pernas descruzadas. E comece a perceber a percepção da sua energia, das suas mãos e de todo o seu corpo. Feche os olhos para você perceber melhor isso. Você pode continuar respirando, retendo o ar por três segundos e exalando pela boca. Comece a perceber as sensações energéticas que você aparenta perceber no momento. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? É a nossa energia que a gente puxou do chacra básico para o chacra básico para o topo da sua cabeça. Então é normal você começar a sentir um calor, um formigamento. Às vezes a gente sente um formigamento aqui no topo da cabeça. Dá vontade de coçar. E isso é muito natural. Né? Essa energia é a nossa própria energia conhecida como Kundalini. Que ela vai subindo devagarzinho e vai purificando todo o nosso centro energético. Tá bom? Mas ainda não terminou. Então continue com as suas mãos no colo. É porque não dá para mostrar aqui porque a câmera não é muito boa, né? Mas vamos lá. Coloque suas duas mãos no colo. Com sua mão direita você coloca no seu coração. Eu peço a você que você afine três vezes comigo. Ó Mãe Divina. Agora eu peço que você coloque sua mão direita na região da garganta, desse modo. E afine comigo. Ó Mãe Divina. Eu não tenho culpa de nada. Ó Mãe Divina. Eu não tenho culpa de nada. Ó Mãe Divina. Eu não tenho culpa de nada. Agora você vai colocar sua mão no seu chacra frontal. E vai afirmar três vezes comigo. Ó Mãe Divina. Eu perdoa a mim mesmo e a todos. Ó Mãe Divina. Eu perdoa a mim mesmo e a todos. Ó Mãe Divina. Eu perdoa a mim mesmo e a todos. Você vai colocar sua mão no topo da sua cabeça, cinco centímetros. E afirme comigo. Ó Mãe Divina. Eu peço que você estabeleça a realização do Mocer. Ó Mãe Divina. Eu peço que você estabeleça a realização do Mocer. Você vai colocar as duas mãos sobre o Mocer. Você vai pegar sua mão esquerda e vai virar ela para baixo. E vai apontar para a terra. E sua mão direita você vai deixar apontada para cima. E você afirme comigo três vezes. Ó Mãe Divina. Por favor. Desbloqueie o canal esquerdo. Ó Mãe Divina. Por favor. Desbloqueie o canal esquerdo. Ó Mãe Divina. Por favor. Desbloqueie o canal esquerdo. Agora você vai colocar sua mão esquerda. Apontando para o seu ombro esquerdo. E sua mão direita você vai apontar para a terra. E vai afirmar três vezes comigo. Ó Mãe Divina. Por favor. Desbloqueie o canal direito. Ó Mãe Divina. Por favor. Desbloqueie o canal direito. Ó Mãe Divina. Por favor. Desbloqueie o canal direito. Agora você coloca as duas mãos de novo nas coxas, no seu colo. Agora eu peço que você coloque sua consciência na região da sua medula e no topo da sua cabeça. Nesse momento você pode perceber uma vibração muito e muito intensa. E é bem normal. E eu peço que você afirme comigo neste momento. Ó Mãe Divina. Desbloqueie todos os empecilhos que impedem a minha evolução. Ó Mãe Divina. Ó Mãe Divina. Permita o despertar da minha Kundalini e a percepção da vibração. Ó Mãe Divina. Permita o despertar da Kundalini e a percepção da vibração. Ó Mãe Divina. Com os olhos fechados, perceba essa energia maravilhosa, essa sensação boa. Isso é um processo que, se você fizer todos os dias, vai naturalmente desbloquear todos os seus chakras, empatar todos os seus canais energéticos. Você pode perceber que agora você pode sentir como se estivesse mais puro, pois a energia dentro do seu interior, eu estou falando da energia sexual. Se você não gasta sua energia sexual à toa e você faz essa técnica, você tem uma ferramenta muito poderosa de transformação e de realização. Você fazendo isso em uma semana, diariamente, você já tem resultados incríveis na sua vida. Você se sente como se fosse outra pessoa. Tá bom? Esse vídeo vai ficar gravado, com certeza, você poderá ver depois. mais importante é que a gente pratique, que a gente faça a nossa parte. Muitas pessoas buscam milagres na vida, mas não têm coragem de dar um passo. Então, as ferramentas que a gente tem, o conhecimento, tudo que a gente aprende, a gente tem que colocar em prática. Certo? Então, o que eu compartilhei para você hoje é isso. Agora eu peço, convido vocês ainda que estão aqui comigo, se desejarem receber energia, tá bom? Eu vou mandar energia reiki para vocês, para que vocês tenham uma semana boa, para que vocês conseguem mais harmonia. Depois eu vou deixar um link aqui acima com uma página com esse exercício. mais eu acredito que se você rever o vídeo novamente e as explicações que eu dei, vai ajudar muito. Tá bom? Então, eu convido você, nesse momento, a fechar os seus próprios olhos. Pode continuar com as mãos nos colos. E permita receber essa energia maravilhosa que eu vou transmitir para você. Comece a respirar profundamente, retendo o ar por três segundos. e solte pela boca. Respire. Retenha o ar por três segundos e solte pela boca. Respire. 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 gender. Respire. Retém o ar por três segundos e solte pela boca. Permita receber essa energia. De preferência sente-se confortável, deite-se. Fique do modo que você se sinta totalmente confortável e perceptível. Eu vou transmitir uma energia para vocês. E essa energia vai ficar programada. Ou seja, você vai sentir essa energia agora. E toda vez que for assistir esse vídeo, Ou todas as pessoas que forem ver novamente esse vídeo. Tá bom? Bom, então vamos lá. Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Eu, Gabriel Reisisten, Mestre de Reiki. Eu direciono essa energia para todas as pessoas que estão assistindo essa transmissão, Ou que vão assistir futuramente. Eu, Gabriel Reisisten, Mestre de Reiki. Eu direciono essa energia para todas as pessoas que estão assistindo essa transmissão, Ou que vão assistir futuramente. Eu, Gabriel Reisisten, Mestre de Reiki. Envie essa energia para todos que estão assistindo essa transmissão, Ou que vão assistir futuramente. Chocurei. 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 Sinta receptivo a essa energia. Sinta-se bem. Sinta-se confortável. Continue a respirar. E ao respirar, percebe o fluxo entrando pelo túpo da sua cabeça. Uma energia branca. Uma energia de amor. Uma energia de paz. E vai expandindo por todo o seu corpo e seu organismo. Vai transmutando toda a negatividade. Vai eliminando todos os bloqueios. Vai harmonizando completamente o seu ser. Vai te trazendo paz. Vai te trazendo felicidade. Harmonia. Isso é muito bom. E você percebe que essa energia vai se expandindo mais e mais. E ao expirar, você limpa completamente e joga fora todas as suas toxinas do seu organismo. Todos os traumas. Todos os bloqueios. E é normal você sentir uma sensação. Um incômodo. São bloqueios energéticos que estão sendo descartados. Está purificando a sua própria energia. Elevando o seu padrão vibracional. E isso é muito bom. Como isso é muito bom. Como isso é maravilhoso. Sinta essa energia. Se você tem a capacidade de ver com os olhos fechados. Você deve conseguir ver neste momento a energia. Uma luz que circunda toda a sua volta. Luzes brancas. Luzes brancas. Verdes. Azul. Uma intensidade de cores. Que talvez você possa estar vendo neste momento. Que te transmite muita paz. Muita amor. E muita harmonia. Talvez só de você escutar a minha voz. Você já pode estar sentindo como é muito bom a energia. Pois o reiki não é só transmitindo através das mãos. Mas também da voz. Do olhar. Como você tem usado o reiki no seu dia a dia. Você tem ajudado muitas pessoas. Você tem deixado o reiki de lado. Não praticado. Qual o resultado você quer na sua vida. Que bloqueio você quer que desbloqueie. Para que você sinta-se completamente harmonizado e feliz. Quem é você? Pergunte. Quem sou eu? Será que eu sou um ser de luz? Será que eu sou um ser abençoado? O que mereço? Será que eu sou merecedor de prosperidade? Será que eu sou merecedor de luz? Pergunte a si mesmo. O que você merece hoje? O que eu mereço hoje nesta vida? Para que eu me sinta bem? Para que eu faça o bem? Quais sementes hoje você plantou? Você plantou amor? Ou você logo cedo quando acordou, você pensou em tantas coisas negativas que acabou espalhando isso para outras pessoas? Convido a você, a partir de hoje e todos os dias, a plantar todos os dias um pouco de amor, um pouco de alegria para você e toda a sua família. Bom, é muita energia, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E que a técnica que eu passei para vocês sejam úteis para vocês também. Que vocês aplicam, praticam, compartilham. Pois é muito importante. Eu deixo essa missão para você. Compartilhar, transmitir bons sentimentos, transmitir amor para as pessoas, começando em casa. Ensinando coisas boas. Tá bom? Bom, é isso aí. Eu desejo a todos vocês muita paz e muita luz. E que a gente possa... Aqui a gente possamos nos ver novamente. Amanhã ou outro dia. Tá bom? E se você gostou, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, copie o link, faça o que bem desejar. E não esquece de juntar o nosso grupo, clicando no link aqui em cima. Que assim você recebe informações do nosso site. Técnicas, informações sobre Reiki, cursos. Todas as informações. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje. E até a próxima. Desejo a vocês muita paz e muita luz. Fiquem com Deus. Namastê. Tchau. 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 Tchau.